O que é isso? Que ninguém na mesa percebeu que o meu namorado tava plantado na porta do banheiro esperando pra ver se notava alguma atitude suspeita. Com que cara eu vou olhar pra todo mundo no escritório amanhã? Meu Deus, sair com os amigos é a coisa mais normal do mundo! E eu tô cansada. Cansada! Ou você para de agir assim, ou não vai dar mais. Isso não é uma ameaça. É um pedido. É um pedido de quem te ama. De quem te ama muito. Mas que acima de tudo quer ser feliz. Poxa, pensa bem nisso! Olha, eu vou indo nessa. Eu combinei com minha mãe que eu ia dormir com ela no hospital hoje. E vê se não faz o papel ridículo de ligar pra lá pra saber se eu tô lá mesmo. Amanhã a gente conversa melhor. Eu sempre te dei força pra você recomeçar a sua vida, mãe. Pra viajar, se arrumar, se apaixonar de novo. Você sabe disso. Desde que o papai foi embora, eu fui sua melhor amiga e companheira. Aliás, a única. Mas o problema não é arranjar um namorado, mãe. O problema é o João. Eu não gosto dele. Nunca gostei. Desde a primeira vez que ele veio aqui em casa. Só que ele foi ficando. Ficando. Dormindo num dia, dormindo no outro. E hoje ele praticamente mora aqui com a gente. E o que que ele faz da vida? Nada. A senhora se mata de trabalhar o dia todo. E ele fica aqui. De pernas pro ar. E pra piorar, ele não move um dedo pra ajudar com a casa. Eu não aguento mais ver isso, mãe. Eu não aguento. E tem outra coisa. Eu nunca te contei porque eu achei que você não fosse acreditar em mim. Mas eu não gosto do jeito que ele me olha. Eu não sei se você já percebeu, mas eu já sou uma mulher. E é como mulher que eu sei que ele me olha. Por isso eu fico trancada no meu quarto. Dentro da minha própria casa. Porque eu tenho medo. Você entendeu agora? Por que que eu tô fazendo as minhas coisas e indo embora? Pra onde eu não sei. Mas aqui que eu não posso ficar. Não mais. Você é melhor assim, mãe. E sem Castle. Você é melhor assim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto